Os trabalhadores da Petrobras continuam trabalhando durante a quarentena para garantir combustível para o Brasil seguir funcionando no combate ao coronavírus. Como agradecimento, estão recebendo cortes nos salários, demissões e transferências compulsórias da direção da Petrobras e do governo Bolsonaro. Enquanto isso, esses diretores e assinistas da empresa aumentam seus próprios salários e lucros. Você sabe por quê? Você deve ter visto que, por conta da crise do petróleo, o preço do barril abaixou em um mês de 55 para 26 dólares, entre fevereiro e março. Mas não deve ter visto o preço baixar assim na bomba do posto, né? Muito pelo contrário. A Petrobras, a mando de Bolsonaro, decidiu que ia seguir o preço internacional do barril de petróleo para determinar o preço do combustível para os brasileiros. Mas, quando baixou o preço do barril, não vimos a gasolina baixar na bomba. Ou seja, Bolsonaro só quer seguir o preço internacional quando for para aumentar. Para baixar, não. Ao mesmo tempo, acabou com o caráter integrado da Petrobras, que abarcava uma diversidade de atividades. Da extração do petróleo no poço, passando pelo refino e fabricação de combustíveis, até a sua distribuição, desenvolvimento de novas tecnologias, entre outras frentes. Decidiu fazer da Petrobras uma empresa só de extração de petróleo cru, uma verdadeira colônia de extração de matéria-prima para o exterior. Vendeu a preço de banana para a iniciativa privada as suas subsidiárias, como a Liquigás, a BR Distribuidora, a TAG, os Dutos do Sudeste, hibernou as fábricas de fertilizantes do Paraná e arrendou as da Baía de Sergipe, e ainda quer vender as refinarias a Transpetro, e agora, neste momento, está hibernando diversas plataformas de petróleo e outras unidades no Sudeste e Nordeste brasileiro. Com isso, a Petrobras fica mais vulnerável diante de crises como a que estamos vivendo. Ao somente vender petróleo cru barato para importar do exterior o petróleo refinado a preço mais alto, a Petrobras, a mando de Bolsonaro, encarece os combustíveis para os brasileiros, como o gás de cozinha e diesel, gera ainda mais desemprego no Brasil, além de deixar nosso país com risco permanente de desabastecimento, pois se não for lucrativo, as empresas estrangeiras não serão obrigadas a abastecer o Brasil com combustíveis. Eles estão vendendo o Brasil e ainda jogando as consequências nas costas dos trabalhadores. Você acha isso justo?